São 12 horas e 37 minutos, hoje é dia 24 de fevereiro, tá acabando o mês, você tá liso, não tem dinheiro, tem uma solução pra você, hein? Você que é funcionário público, colaborador de empresa privada, recebeu teu avancar, então desbloqueie imediatamente o seu cartão, porque com ele você pode antecipar 20% do seu salário todos os meses e é uma rede credenciada enorme pra você ser atendido na sua necessidade. Tá precisando fazer o rancho? Não recebeu ainda? Não tem problema, vai lá no mercadinho e compra com o avancar. Tá precisando abastecer a moto? Não tá com dinheiro? Não tem problema, vai num posto de gasolina que aceita avancar e você usa o seu cartão avancar. Todos os meses, 20% do seu salário são renovados e antecipados e você não paga juros. Olha só que coisa legal, não é empréstimo, não é empréstimo pra você depois ter que pagar juros, não. É antecipação salarial, é um cartão eletrônico e a rede credenciada é tão grande, são tantos estabelecimentos credenciados que tem até salão de beleza. E eu fui lá conferir o atendimento lá no Gata Pintada. Coloca aqui pra mim, pra eu dar uma olhada. Adorei, Hans! Ficou ótimo! Sabia que pra ficar mais bonito e melhorar o visual, você também pode contar com o avancar no seu dia a dia? São diversas redes credenciadas que já aceitam avancar, até em salão de beleza. O avancar é um cartão de antecipação salarial exclusivo pra funcionários públicos e colaboradores de empresas privadas. E o melhor, você não paga juros. São 20% de salário antecipados todos os meses. Na hora de pagar, pague com o avancar. Com ele você só tem a ganhar. Muito show, tá vendo aí o que é o avancar? E você que é micro, pequeno empresário, também pode ser aí um dos... A fazer parte dessa rede credenciada. É só ligar. 0800 046 46 20. Ligue e seja você também um colaborador avancar. Olha só, minha gente, são 12 horas e 39 minutinhos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente vai encerrando mais essa edição do programa. Encerrando com imagens da chuva que caiu na cidade. É o segundo dia que tá caindo chuva na cidade aí e trazendo muito prejuízo. Pessoal ali do Tancredo que se resolva, viu? E que o diga. Uma ótima tarde pra você. A gente volta amanhã.